Oi, tudo bem? Eu sou a Andressa Rueda e a gente está começando mais um podcast agora e eu estou aqui com a Tatiana. Tudo bem? Ela faz o nosso Palavras Especialista, ela é uma jornalista aqui de Pomeroy e a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que é isso. Você trabalha com jornalismo, né? Então qual era o seu conhecimento com essa parte de esquadrias antes da Vaico? Zero. Foi, para mim, um projeto, está sendo um projeto, na verdade, bem desafiador, porque não é a minha área, né? Trabalho em jornalismo, então a gente está com informações e notícias do cotidiano, da rotina aqui de Pomeroy, da região, do estado, do Brasil, enfim, e nunca um produto específico. O jornalismo é muito dinâmico, então todo dia a gente tem uma coisa diferente, mas o meu envolvimento, a Vaico é uma grande empresa aqui em Pomeroy, hoje, nacional, internacional, que eu venho novos mercados cada vez mais, então eu já tinha feito matérias, né? No jornal que eu trabalho da Vaico do Brasil, para o jornalismo aqui regional, mas atuar especificamente para a Vaico, conhecer os produtos, assim, de forma detalhada, para mim é um aprendizado diário, né? Eu estou aqui já faz alguns anos e então todo dia eu aprendo alguma coisa, mas essa parte técnica para mim era muito complexa, porque eu não tenho conhecimento nenhum de que, né? Das engrenagens, ferragens, o que era PVC, as linhas, qual era a diferença da DTEC, DTEC e COGRO, tudo isso eu tive que aprender e é sensacional, eu sou cada vez mais apaixonada. Inclusive, tem lá em casa. E te colocaram bem para fazer palavras especialista, né? Onde tem que ser a parte bem técnica. Exato. Então, a equipe de marketing aqui da Vaico é sensacional. Então, eles me deram e me dão ainda todo o suporte que eu preciso para poder fazer essa elaboração do texto, para poder fazer a gravação. Conversar com a equipe que faz essa palavra que a gente tem entrevista na palavra, né? O especialista tem entrevista também. Tem técnicos aqui que falam dessa parte técnica quando foge um pouquinho ou quando é muito específico e daí eu não sei, não vou ter como abordar de forma que talvez fique compreensível ou tão detalhada para quem assiste a gente. Então, é todo um trabalho de equipe. Eu estou apresentando, mas todo o bastidor, o conteúdo, a forma que me passam para poder fazer essa, esse texto, para poder apresentar, é todo um trabalho de equipe aqui do Mário. E, assim, esses anos que você está aqui, está aprendendo e está falando um pouco, assim, falando sobre os produtos, entendendo cada vez mais. Tua visão sobre esquadrias, que eu não sei como é que era a sua aproximação na questão de construção e tudo mais, mas tua visão sobre esquadrias hoje é diferente? Totalmente diferente. A gente ainda é um desconhecido, assim, de forma geral, falando de Brasil, aqui da região, enfim, dessa questão das esquadrias de PVC, porque é algo novo, é algo que veio de fora, não era nosso aqui, né? Não era feito especificamente aqui para a nossa região. Então, estão N vantagens. A questão das janelas do silo batente, portas de janelas, o isolamento térmico e acústico, para nós era... ou era muito instante, a gente via fora, vendo filmes, via em TV, era muito distante, ou a gente não tinha conhecimento sobre o que se tratava. E é tão perto da gente, né? Está aqui, está em Pomerode, está na região, está no Brasil, e a gente pode ter acesso a isso. Então, é um conceito totalmente diferente. Para mim, janela era vidro, janela era vidro, e o que tinha de porta podia ter um alumínio, alguma coisa assim. E a Viper ainda consegue fazer a união desses dois mundos, né? Tem produto para isso, e cada vez eu fico mais apaixonada, como mencionei anteriormente, e encantada no sentido de todas as vantagens que as esquadrias de PVC podem trazer. A questão, na minha casa eu tenho a linha DTEC, no meu quarto, aquela persiana automatizada, eu estou só apaixonada. E não fica amarelo, eu moro na frente de uma rodovia, então quando eu fecho a janela, eu acho persiana, eu não explico nada, eu posso dormir bem, eu durmo no escuro, então, para mim é perfeito. E assim, na minha casa, todas eram janelas de vidro, né? Então, a grande maioria ainda é, mas eu estou trocando pelas da Viper, para justamente ter esse conforto na minha casa, para mim, para minha filha, para os meus pais, para as pessoas que acabam indo me visitar, para que elas também possam curtir isso, né? Porque não é só para nós, quando vem uma visita, tu pode fechar uma janela, tu não escuta o barulho do carro, porque eu assisti um filme, todo mundo junto, tá fazendo um churrasco com meus amigos, teu vizinho não vai escutar, porque também não vai sair o som, sabe? Não vai incomodar, então é sensacional. Legal, então você começou aqui, sem conhecer muito, e agora já está aderindo os produtos. Exatamente, comecei sem zero conhecimento, agora já sou cliente. Eu acho que nada melhor, assim, para poder falar de um produto, se você é consumidor, falar com conhecimento de causa, né? Por mais que a parte técnica é muito específica, e é algo que eu venho aprendendo constantemente, mas eu posso falar com propriedade. Eu conheço a Viper, não só o trabalho, né? Mas eu conheço a Viper, conheço a equipe, conheço os produtos, uso, recomendo. Então, eu acho que isso é o mais importante, assim, da gente falar com verdade. E é isso que eu faço aqui. É, e mesmo dizer, é bom que você está, não é uma coisa assim, não é só uma pessoa contratada para falar, você é realmente uma consumidora, então você tem realmente as coisas bem de verdade para falar, né? Exatamente. Não só eu, mas a minha família também, a minha irmã, meu cunhado, né? Eu tenho meus tios, todos eles. A minha prima tem um prédio aqui na cidade, que é todo feito com as portas e janelas da Viper, então, agora é só expandindo, né? E eu fico muito feliz e orgulhosa de fazer parte disso e ver que a minha família, os meus amigos estão conhecendo a Viper cada vez mais, vendo a palavra do especialista, acompanhando as redes sociais da empresa, conhecendo mais, porque é um privilégio para mim poder fazer isso. É um produto maravilhoso e eu sou fã. Legal. Bom, obrigada por participar. Obrigada, eu agradeço. A gente terminando aqui, encerrando esse podcast com a Pathy Hansen e é isso. Tchau, gente. Recebendo a palavra do especialista, né? Acompanhe os próximos. Até mais.